Em frente ao local do evento, antes de iniciar o seminário, um pequeno número de trabalhadores se reuniu para protestar contra as reformas trabalhista e da Previdência. Nós estamos hoje aqui para dizer que não concordamos com essa política, que não vamos nos calar, que vamos estar nas ruas o tempo todo protestando. O Motores do Desenvolvimento reuniu autoridades como o senador Garibaldi Alves, José Agripino, deputados estaduais, vereadores, dentre outros políticos. O prefeito Carlos Eduardo Alves, que também prestigiou o seminário, considera esse ano como decisivo para a retomada da economia. Vai ser um ano em que o brasileiro vai fazer uma opção e vai tomar um rumo, porque é assim que se faz quando se está numa situação de dificuldade, de crise, como nós nos encontramos. O empresário e palestrante Flávio Rocha, na ocasião, apresentou o Movimento Brasil 200, no qual defende mudanças como o livre mercado e um governo sem burocracias, que ajude o país a se desenvolver e vencer a crise. Não faz sentido um país que quer ser próspero, que quer crescer, que quer aumentar seus investimentos, aumentar a demanda por mão de obra, consequentemente aumentar os seus salários, tratar mal a figura sublime de quem investe, quem aposta e quem gera empregos. Então, é um movimento de rebelião daqueles que fazem todo o esforço de produção nacional e cada vez mais são perseguidos por uma aristocracia burocrática, muito pequena representativamente, mas que tem essa visão de nós contra eles e dividir para governar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Brasil iniciou 2018 com economia sólida e forte e, segundo ele, implicará em um crescimento no PIB de até 3% ainda este ano. O país, de fato, teve uma queda da produção nacional, um aumento muito grande do desemprego, maior recessão, crise da história do Brasil, crise econômica, o ano de 2000, final de 2014, 2015 e 2016. Agora o país já voltou a crescer, já criou um milhão de empregos no ano passado e, este ano, as previsões são de que o Brasil vai criar 2,5 milhões de novos empregos no país. Sobre a reforma da Previdência durante a sua palestra, Henrique Meirelles disse que a pauta precisa ser discutida com urgência e com responsabilidade. A reforma da Previdência será votada tão logo seja interrompida a intervenção federal no Rio de Janeiro, porque a Constituição brasileira diz que durante uma intervenção federal não se pode alterar a Constituição. Então nós vamos agora esperar que a intervenção termine o mais rápido possível e tão logo termine a intervenção, aí sim será votada a Previdência.